As lavouras de café sentiram demais o longo período de estiagem como você pôde acompanhar aqui no Balanço no Campo. Uma situação que deixou os cafeicultores preocupados. Mas a chegada da chuva nos últimos dias trouxe um alívio e tanto. A florada apareceu e os pés de café ficaram revigorados. Nós vamos mostrar o exemplo de uma plantação que se recuperou e um produtor rural que exibe com orgulho a lavoura e fala dos cuidados que tem tomado para manter a produtividade para a próxima safra. A chuva chegou e trouxe esperança para os produtores rurais, principalmente os cafeicultores, que enfrentaram um longo período de estiagem. Olha só a situação dessa lavoura. O mato está seco e as plantas se desenvolvem com dificuldade. Já nessa foto, os pés de café estão com os galhos desfolhados. Agora perceba a diferença após as chuvas do mês de outubro. O antes e depois, no mesmo local, impressionam. As plantas melhoraram o desenvolvimento e o vigor é perceptível. As imagens foram feitas no campo experimental da Ipamig, em Três Pontas, no sul de Minas. As plantas de café estavam completamente desidratadas, sentindo bastante esse período de seca, com intenso desfolhamento e ataque de pragas e doenças. O David tem uma fazenda em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas, com 80 hectares de café plantados da variedade Mundo Novo. Assim como outros cafeicultores, ele também enfrentou problemas com a seca. Mas após as chuvas, tudo mudou. Nesse vídeo, o produtor rural mostra com orgulho a lavoura no auge da florada. A beleza impressiona. O cafeicultor caminha pela rua do cafezal aliviado, após as incertezas do clima. Para nós, cafeicultores, era muito aguardada essa chegada das chuvas. E é com muita alegria, não só a cafeicultura, mas a agricultura como um todo, receber as chuvas para voltar aos tratos culturais da nossa cultura aqui na região, que é o café. Por conta do déficit hídrico, os pés de café na propriedade estavam bastante danificados. É muito difícil quando o produtor tomar cuidado, quando a gente está falando num período de estiagem. Ainda mais que estava passando no período de colheita. No período em que nós, produtores, digamos assim, estamos traindo o produto da lavoura, estamos traindo o produto do pé de café, e isso traz uma certa agressividade para a lavoura. Isso é um período que foi muito complicado para nós, produtores. E é lógico que as lavouras ficaram bem depauperadas, ainda passando por um período de safra, né? De uma colheita que a gente tinha como um ano bom de safra, né? Então as lavouras, não só pela seca, mas sim pela produtividade, também sentiu bastante. E o período chuvoso nos traz muita alegria para começar a iniciar o novo ciclo, né? E por falar em novo ciclo, é muito importante que o cafeicultor se atente aos tratos culturais no cafezal para se preparar para a próxima safra. A chuva chegou e é comemorada. A melhora nas plantas e no solo é perceptível, mas é preciso pensar no presente e no futuro. Agora com a chegada das chuvas, é lógico que todo ciclo produtivo se inicia novamente. As novas floradas, e aí vem todo aquele cuidado para se manter essa produtividade para o ano de 2025. Então todo e qualquer produtor deve manter os tratos culturais em dia. Aí vem as adubações, as pulverizações, tudo aquilo que beneficia a planta a conseguir manter os grãos para a nova safra. Diante desses graves intempéries climáticos que a cafeicultura vem sofrendo, é importante sabermos que a planta vai responder aos estímulos que nós dermos a ela. Então o produtor deve ter pontualidade e capricho nos manejos, como adubações, pulverizações, controle do mato, dentre outros. Porque uma planta desequilibrada e mal nutrida vai sofrer muito mais que uma planta enfolhada com os tratos fitossanitários e nutricionais realizados adequadamente. Agora a expectativa de todos os cafeicultores é que os pés de café se desenvolvam adequadamente para ter uma boa temporada de colheita. É muito difícil para todo e qualquer produtor que tenha a sua empresa, a sua indústria, digamos assim, a céu aberto, provisionar o que vai ser a próxima safra. Mas como bom otimista que devemos ser todo produtor, a gente deve sempre acreditar que um ano será melhor que o outro. Todo e qualquer produtor deve sempre manter a expectativa de sempre manter a sua lavoura e ter uma boa safra para o ano seguinte. É lógico que o café tem a bioanualidade. Esse ano de 2024 é uma safra do Brasil maior, proporcionalmente maior do que a 2025 em dados. Mas só o clima que nós produtores acreditamos que deve ser bom e ser otimista para isso que vai ditar isso e falar que se a safra de 2025 vai ser melhor ou pior que a de 2024. Mas pela binualidade da cultura, acreditamos que 2025 pode ser menor a safra, mas nós devemos buscar, trabalhar e fazer com que essa safra sempre esteja no ápice da lavoura que esteja produzida. O retorno das chuvas traz esperança para o cafeicultor, que neste momento está retornando com o manejo em suas lavouras, importantes atividades para garantir um bom pegamento da florada e uma boa produtividade para a próxima safra. Mesmo diante de tantos desafios, é preciso erguer a cabeça e não desanimar. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, mas o tempo nos tem mostrado o quão resiliente eles são. É sempre importante todo e qualquer produtor não desanimar da atividade na qual ele está inserido. Porque eu sei que nós, produtores, estamos envolvidos e estamos vulneráveis a 100% do clima, mas o otimismo que nos move, que nos faz produzir. Então, quanto produtor, eu, quanto produtor, eu sempre sou otimista na minha produção, porque é onde eu tiro o sustento da minha família, é onde eu busco o alimento para a minha família e, com isso, alimento outras pessoas. Então, o otimismo e a resiliência devem ser parte do cotidiano de nós, produtores.